Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eclesiástico 46 Josué, filho de Num, foi um valente na guerra. Sucedeu Moisés entre os profetas. Foi ilustre, tão ilustre como o nome que trazia. Muito ilustre, salvador aos eleitos de Deus, para derrubar os inimigos que se levantavam e para conquistar era a herança de Israel. Que glória não acalmou ele em levantar as suas mãos e em brandir a espada contra as cidades. Quem pode enfrentá-lo? Pois o Senhor mesmo lhe trazia os seus inimigos. Não deteve-lhe o sol em sua cólera. Não se tornou um dia tão longo como o dois. Ele invocou o Altíssimo Todo-Poderoso, atacando os inimigos de todos os lados. O Deus grande e santo o atendeu com uma chuva de pedras de grande força. investiu impetuosamente contra as rostas inimigas e despedaçou-se da descida do vale. Por seus cânticos, provérbios, parábolas, de interpretações, fosse admirado por toda a terra em nome do Senhor, Deus, que é chamado o Deus de Israel. Ajuntastes montes de ouro como se fosse bronze, amontoastes prata como se faz com chumbo, entregastes teus francos às mulheres saciastes teu corpo, maculastes tua glória, profanastes tua raça, atraindo assim a cólera sobre teus filhos. Eu castigo sobre tua loucura, causando com isso um cisma no reino e fazendo sair de Efraim uma dominada rebelde. Mas Deus não esqueceu a sua misericórdia, não destruiu, nem aniquilou as suas obras, não ancou pela raiz a posteridade de seu eleito. Não extermina uma raça daquele que ama o Senhor. Ao contrário, deixou um resto a Jacó e a Davi um rebento de sua raça. E Salomão teve um fim semelhante ao de seus pais. Deixou depois de si um filho que foi a loucura da nação. Um homem desprovido de juízo chamado Roboão que transviou o povo por seu conselho. E Joroboão, filho de Nabote, que fez Israel pecar e abriu para Efraim o caminho da iniquidade. Houve então, houve entre eles uma profusão de pecados que a expulsaram para longe de sua terra. procuraram todos os meios de fazer o mal até que veio a vingança que pôs um termo às suas iniquidades. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bem, Josué, filho de Num, foi valente na guerra. Gente, se nós lemos a carta de Josué, logo no capítulo 1, Deus, ele coloca algumas coisas importantes para nós. Primeiro, ele está falando com Josué, mas ele está falando conosco também. Sede forte e corajoso. O Senhor já diz assim, para que a gente possa continuar firme, meditando a palavra, colocando ela em prática dia e noite. já o ensinamento foi ilustre, tão ilustre como o nome que trazia. Muito ilustre salvador dos eleitos de Deus para derrubar os inimigos que se levantavam e para conquistar a herança de Israel. que glória e não alcançou ele em levantar suas mãos e embrantir a espada contra a cidade. Quem pôde enfrentá-lo? Pois o Senhor mesmo lhe trazia os seus inimigos. Veja, Deus usa de Josué, né? Josué que ora, Josué que faz experiência profunda de Deus. Josué que invoca o Altíssimo para destruir os seus inimigos. Então ele usa de toda a autoridade, de todo o poder que Deus deu a ele para destruir toda a força do mal. No tempo em que Moisés ainda vivia praticou um ato de piedade com Caleb filho de Jofoné permanecendo firme contra o inimigo impedindo o povo de pecar. E abafando a memoração incitada pela malícia desde o número de 600 mil homens de pé esses dois foram escolhidos e poupados da morte para levar o povo a sua herança nessa terra onde mana leitinho. Então Moisés Moisés e Josué e Josué são os dois usados por Deus para poder levar o povo para a terra prometida. Moisés ainda no último momento renuncia à entrada da terra prometida mas Josué ele vai com o seu povo e ali então ele vence todos os inimigos todos perdem diante da santidade desse povo que Deus conduz para a terra prometida. Então é bonito ver como que Deus olha quando ele invoca o Todo-Poderoso Deus fica tão feliz né que Deus já acolhe e atende. Hoje no dia temos hoje dia 24 sexta-feira então o que que o Senhor está falando conosco através do livro de Agil no capítulo 1 de 15 B e 2 2 9 Leitura da profecia de Agil no segundo ano do reinado de Dário no dia 21 do sétimo mês fez-me ouvir a palavra do Senhor mediante a profecia de Agil vai dizer a Zorobabel filho de Salatiel governador de Judá e a Josué filho de José deque sumo sacerdote e ao resto do povo adentro vós algum sobrevivente que tenha visto esta casa em seu primitivo esprendor e como a vedes agora não parece os vossos olhos uma sombra do que era mas agora toma coragem Zorobabel diz ao povo coragem Josué filho de Josué Josué somos sacerdote coragem povo todo desta terra diz o Senhor dos exércitos pondo nas mãos a obra pois eu estou convosco diz o Senhor dos exércitos eu assumi um compromisso convosco quando saísse do Egito meu espírito permaneceu no meio de vós não tem mais disse isso diz o Senhor dos exércitos ainda o momento eu hei de mover o céu e a terra o mar e a terra firme sacudirei todos os povos começarão a chegar tesouros de todas as nações e de encher de esplendor esta casa diz o Senhor dos exércitos pertence-me a prata pertence-me ao ouro diz o Senhor dos exércitos o esplendor desta nova casa será maior que o da primeira diz o Senhor dos exércitos neste lugar estabelecerei paz diz o Senhor dos exércitos essa palavra é tão forte palavra do Senhor graças a Deus nós deveríamos tomar posse desta palavra o salmo de hoje é o salmo 42 espera em Deus louvarei novamente o meu Deus salvador e o evangelho em Lucas 9 do 18 a 22 aconteceu que Jesus estando rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele então Jesus perguntou-lhes quem diz o povo que eu sou eles responderam uns diz que és João Batista outro que és mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou mas Jesus perguntou e vós que dizeis que eu sou Pedro respondeu Cristo de Deus mas Jesus proibiu-me severamente que contasse isso a alguém e acrescentou o filho do homem deve sofrer muito ser rejeitado pelos anciãos pelos sumos sacerdotes e doutores da lei deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia palavra da salvação Jesus estava orando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele imagino que também os discípulos estavam orando com Jesus ou melhor aprendendo com ele a orar aliás o mais importante que Jesus ensinava era como devia relacionar-se com o Pai como devia estar atentos a sua palavra como devia confiar em sua bondade pois isto é oração estar com o Pai amá-lo ouvi-lo alegrar-se com ele e louvá-lo e pedir quanto precisamos não nos esqueçamos de olhar nossa história os sinais dos tempos e trazê-los para dentro de nossa oração era bem assim que Jesus se pisava que lindo né que maravilha olhar né Jesus é uma pessoa é o filho de Deus nascido de Maria Jesus é este que traz para nós a Páscoa a redenção muito lindo e hoje dia 24 de setembro dia de São Geraldo o santo bispo Geraldo que segundo o martiro lógico romano merece o título de aposta e promarte de Hungria nasceu nasceu e recebeu além da instrução científica ensinamentos sólidos da ciência divina foi no contato com os sábios e santo mestre se formou no amor pelas virtudes cristã e no zelo pela salvação das almas jovem ainda abraçou a vida religiosa na ordem beneditina completou seus estudos superiores na universidade de Bolonha e distinguindo-se como religioso exemplar foi eleito abade de seu mosteiro em Veneza tendo-lhe falecido o pai nas cruzadas da terra santa que se realizaram uma peregrinação a palestina na volta tomou o caminho pelo rio Danúbio passando pela Hungria aí se encontrou com o santo rei Esteu que descobrindo nele dotes extraordinário de pregador pediu insistentemente insistentemente que ficasse naquela região para continuar a obra encetada pelo rei de cristianizar todo o povo Geraldo Danúio ao pedido do rei e com o fim de habitar-se para tão importante missão retirou-se com alguns companheiros de viagem para a solidão onde se entregou a prática exclusiva de exercícios espirituais terminado o retiro dedicou-se ao trabalho apostólico com a energia e dedicação própria do seu caráter e de sua fé pouco depois vindo a falecer o bispo o rei representou Geraldo como sucessor em obediência a santa se Geraldo aceitou o passado cargo admirando o passado cargo admirava a administração espiritual do bispado realizado por Geraldo justificou largamente as esperanças nele colocadas não só procurou destruir as últimas restos de idolatria como também consolidados os fiéis na fé para alcançar esse objetivo recorreu ao poder material de Maria cuja veneração recomendava colorosamente o clério e o povo distinguia-se pela caridade para com os pobres e doentes convidava leprosos para sua casa onde lhes dispensava o mais caridoso trato a ponto de servi-los à mesa e apresentá-lo à cama sendo um pai para os pobres e infelizes era austero consigo mesmo ajudado pela graça divina conseguiu a conversão de muitos pagãos após a morte do santo o rei estevam deram-se intrigas políticas nas corridas pela sucessão dada que o rei não tinha deixado herdeiros vários contendentes seguiavam Geraldo que tentava conciliações teve que passar por números lexames entre os que pretendia coroa rége havia quem hostilizava a fé cristã introduziu com tanto zelo pelo rei estevam e por este motivo se declarava inimigo do santo bispo uma viagem apostólica de Geraldo procurava consolidar a fé as populações que sofria e desleia a opressão das adversidades do cristianismo o bispo foi preso e apedrejado mortalmente pelos inimigos da fé o sacrifício do santo bispo valeu perante Deus a graça que chegasse ao trono da Hungria e sobrinho do rei estevam do nome André príncipe formado nos santos príncipes da doutrina cristã que continua a obra encetada pelo grande tio pelo santo tio estevam o martir de São Geraldo teve o lugar a 24 de setembro de 1446 suas relíquias foram mais tarde transportadas a cidade natural veneza e atualmente são veneradas na igreja de Nossa Senhora e Nossa Senhora dos Muranos deixou Geraldo também várias obras sobre os assuntos teológicos ensaios sobre sagrada escritura que demonstra nele não só um homem de grande ação mas também de profundas culturas eclesiásticas salve a minha mãe da misericórdia vida do Sura esperança nossa salve vós bradamos de gredados filhos de Eva vós suspirando de mente chorando neste vale de lágrimas e a poesia advogada nossa esses vossos olhos misericordiosos nós vou ver depois deste eu mostrando Jesus bendito é o fruto do vosso ventre ó cremente ó pedosa doce sempre frige Maria o ganho por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém nome do Pai do Filho do Espírito Santo Amém Amém Amém